Servos, nada pedem, nada querem, a nada e a ninguém incomodam as flores de plástico. Não tem querer, não tem desejo, não tem projeto, não vivem verdadeiramente uma situação. Estão onde forem colocadas, servem apenas para a ornamentação. Flores de plástico não conhecem as batidas do coração, nada sabe da emoção. Flores de plástico não têm medo de morrer, também não sabem o que significa viver. Flores de plástico são apenas flores, porque se diz delas serem flores, apenas plástico na verdade é o que são e o que sempre haverão de ser. Muito obrigado, até amanhã, 23 de junho, no programa Um Minuto com Você. Flores de plástico Flores de plástico